Negrini Utilitários, trazendo agora uma Renault Master Minibus L3 H2, pessoal Master Minibus L3 H2, 16 lugares, completa, executiva, bancada Marticar Carro 2017, modelo 18, aqui na Negrini Olha que carro, pneus semi-novos, Master muito nova Carro único dono, sem detalhes, único dono, sem detalhes, aqui na Negrini 17, modelo 18, 16 lugares, completa, bancada executiva Marticar Olha que carro, já com estribo lateral, deixa eu mostrar o interno Olha a configuração, olha a bancada desse carro 16 poltronas individuais e reclináveis, cortinas Ar-condicionado traseiro central Tomadas USB Olha que carro Olha o painel Olha a conservação Direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos, ar-condicionado e som Aqui na Negrini Renault Master Minibus L3 H2, 17, modelo 18, 16 lugares, completa, executiva, Marticar